A autoriza, mexe na bola, começa o primeiro tempo na cruzul, os primeiros 45 minutos dessa... Jean Dias, é o Edilson, vem no cruzamento, a bola passa pelo Biel, ainda na área Leandro Vilela, Axel Lopes faz a pegada... Correu para a bola, jogada ensaiada, Leandro Vilela, o toquinho! É do País Sandu, é do Papão, é do Papão! Na jogada ensaiada do País Sandu, enganou todo mundo, o toque foi para o Leandro Vilela, ele limpou com categoria, deu uma cavadinha na bola... O Alan Maia ainda tentou tirar, mas ela foi morrer no fundo do gol do Axel Lopes, abrindo o marcador País Sandu, aos 8 minutos do primeiro tempo... Jogada ensaiada, hein, Matheus Miranda? E que jogada ensaiada, enganou quase todo mundo... Leite, passe no corredor, velocidade, vem o cruzamento, Biel! A bola vai para fora! Briga pela bola, Vander, boa bola para o Braga, vai para o mano a mano, entrou no chute! A defesa do goleiro Matheus Nogueira! Goste, girou para cima na marcação, Edilson, dominou, limpou o lance, vem a marcação por baixo, um chute! Cruz faltas, Edilson, autorizado, levantamento, toque de cabeça! Gol! É do País Sandu, é do Papão, é do Papão! Lucas Baia! Na cobrança do Edinho! Subiu o Wanderson, subiu o Lucas Baia! Ele cabeceou para baixo, no cantinho do Axel Lopes! Que ainda tocou na bola, mas ela foi para o fundo do gol! Lucas Maia! O Daniel está de costas, para a marcação do Dindê! Marci mais à frente, tenta achar! O toque mais à frente para o Edilson! Está marcando o pênalti! Penalidade na semana, Curuzu! Alan Maia! Chegou fazendo a falta em cima do Edilson! A gente confere aí na repetição, há um toque do Alan Maia! Chance me colou! Nicolas! Partiu para a bola! Correu, bateu! Gol! A do País Sanju! A do Papão! A do Papão! Nicolás! Nicolás, camisa 11! O artilheiro me colou! Correu para a bola, no pênalti, até a altura, mas bateu forte! O Axel Lopes até caiu no canto certo! Mas a bola foi para o fundo do gol! Nicolás, marcando seu décimo segundo gol na temporada! Lá do direito! Elielton! Levantamento na grande área, toque de cabeça! Matheus Nogueira sobra para fora! Passa para o Robinho! Pisou na grande área! Nibulance mais atrás! Nicolás! Para o João Vieira, bateu para o gol! A bola desvia! Elielton no passe, em profundidade! Boa bola! Parveio da Elson! Entrou na área, o chute cruzado! A bola passa! Vem o levantamento do Robinho na grande área! Bastou a zaga! Bola viva! Entrou ali o Elielton, sobrou para o Paissandu, Robinho de novo! Cruzamento, vem o toque de cabeça, defesa! A sobra! É do Paissandu, é do Paissandu, é do Paissandu! Carlão! O zagueirão Carlão! Estava lá no ataque! O cruzamento do Robinho! O Vanderson escorou de cabeça, o Axel Lopes fez boa defesa, mas soltou nos pés, nos pés do Carlão! Para colocar o quarto gol no placar! Agora, o Paissandu tem quatro! O Águia de Marabá não tem nada, Matheus Miranda! Falava ainda há pouco sobre o poderio da jogada aérea do Águia, mas o Paissandu no jogo de hoje mostrou também que é muito forte nesse tipo de jogada. Inverte a jogada, Arjun Robinho, está na grande área, o cruzamento do rasteiro, o Leandro! Ficou para o Edinho, deixou para o Robinho, cruzamento, toque, a bola passa e vai para fora! É o Braga, perde a bola, Edinho, boa bola para o Robinho, entrou na área, o chute cruzado, passa por todo mundo! E o Paissandu quer mais, Robinho, mais à frente, a tabela sobra no chute, explote! E o toque agora vai para fora! Fim de papo na Curuzu! O Paissandu está na final do Campeonato Paraense 2024!